tudo bem bom dia gente agora são são dez e meia da manhã tá e as crianças hoje vieram cedo da escola a gente vou gravar um blogzinho pra vocês né tô um pouco sumida sei disso a gente é assim sabe muitas coisas que eu tenho que fazer e às vezes sabe o tempo passa e quando eu vou ver já não tem mais tempo pra gravar pra vocês mas quero pedir perdão você dizer vocês que eu tô sentindo muito saudade sim tô soltando alguns logozinhos aí alguns jogos alguns vídeos que foi o de doce de mamão né que eu soltei pra vocês e vocês que me amam vocês que me acompanham vocês que gostam de qualquer tipo de vídeo meu estão sempre ali me apoiando nas mensagens nos likes aí vem mais ou menos aquelas aqueles enviados que gosta de ficar me apunhando gosta de me apunhar né eles são assim não gosta do meu vídeo eles me dão dislike mas tá sempre me visualizando então ó beijo gente fala uma coisa pra vocês é a minha sogra calcete se você for inscrito no canal dela é calcete souza gomes rosa minha sogra ela tem canal gente ela mandou avisar vocês que ela não está gravando porque o celular dela quebrou gente gente celular dela linda no nome muito show gente e assim sem querer escorregou da mão dela e trincou a gente a tela e se engraçado que ela tava com uma película blindado mesmo se trincou a tela que quebrou mesmo o visor tá e é bem cara para consertar porque o celular dela celular muito bom sabe então quanto maior o preço do celular maior é o conserto né então ela foi ela viu lá então ficou muito caro consigo então ela já está providenciando tá mas é um dinheiro bem alto e ela mandou falar com vocês que tá morrendo de saudade e pediu pra vocês esperarem ela tá enquanto ela não vai gravando vocês vão lá no canal dela né matar saudade dela ver os vídeos dela e ela mandou um beijo pra vocês e tá com muita saudade porque assim gente a gente fica uma falatória a gente se sente sabe sim às vezes sabe é triste que eu quero gravar gente eu mesmo gravando o vídeo eu estou triste falar vou gravar vídeo porque a gente bota para fora desabafar e realmente a gente olha para o celular é como se vocês estivessem aqui eu olho para o celular eu vejo o rostinho de todos vocês que eu converso eu tenho amizade e vocês também que eu sei que tem pessoas que visualizam meu vídeo mas não comenta ó beijo meu beijinho beijinho Deus te abençoe tá é tem pessoas que entram no meu físico às vezes eu nem sei quem é gente eu te assisto de montão te assisto de montão só não comenta mas eu te assisto gosto muito de você então ó beijo que Deus te abençoe gente o dia tá lindo eu tô aqui tô olhando aqui pro dia o dia está lindo olha gente tá um vento gostoso aqui é minha varanda cheio de roupa aqui e tá muito lindo o dia então gente é isso voltando a minha sogra ela mandou dizer que ama vocês que gosta muito sabe de estar comentando interagindo de gravar para vocês mas no momento ela não tá conseguindo gravar porque o celular dela tá quebrado tá mas ela falou que em breve ela tá voltando e gente eu ia falar uma coisa pra vocês ai um celular quebrado gente ficou muito caro com certeza o celular dela muito caro mesmo a ponto gente dela quase comprar outro celular o dela tá muito caro eu fiquei passada o rapaz quando viu lá o defeito e falou assim meu Deus melhor você comprar outro porque ela quer consertar o lado dela é novíssimo caiu e quebrou mesmo a tela quebrou a tela mesmo queimou o visor tá gente então vamos lá olha minha casa está simplesmente bagunçada foi uma semana corrida de dia dos pais só que eu também arrumei gente ó o colchão que fica na sala está aqui aqui está Nicolas com a vassoura tudo bem Nicolas olha só gente o olho ó olha o que aconteceu esse olho lindo dele ó foi pra casa da vovó essa aqui é filha da minha amiga Diana manditei isso também tem canal foi pra casa da vovó foi brincar lá no brincar de pipa né não viu o arame e olha só só Jesus Deus dá livramento todo dia né gente às vezes a gente reclama tanto da vida a gente reclama tanto da vida e esquece que Jesus tá ali o tempo todo protegendo gente tem momento você vê ou é o momento que ele tava brincando com o irmão quer dizer o olho do pai não tava vigiando né que momento é que nessa brincar o pai não tava né os pais não tava com perto mas o anjo do senhor estava lá e falou tia nós somos no canto brincar quer dizer ninguém pensa tipo assim ó meu filho mãe vou brincar não vai acontecer isso a gente não pensa né então gente ó minha casa tá maior bagunça maior bagunça meu celular tá travando ó minha casa maior bagunça as crianças estão ali brincando tá então gente hoje eu vou ver se sai alguma coisinha pra vocês tá bom é quero pedir a compreensão de vocês porque meu celular também não tá grande coisa só que a casa tá desse jeito e eu vou ver eu vou gravar o que eu puder não sei se eu vou gravar faxinando se eu vou gravar já a casa arrumada tá eu sei que vocês gostam de me ver faxinando limpando eu também amo ver vídeo faxina até me anima né mas como vocês podem ver meu celular tá travando tá bom então gente até daqui a pouco ah tô voltando chegou agora disse que não quer almoçar graças a Deus porque eu esqueci de cozinhar feijão eu esqueci de cozinhar feijão então eles falou porque gente onde teve o dia dos pais na igreja né eu gravei um pouquinho pra vocês gente eu confesso pra vocês que esse dia dos pais pra mim eu só gosto dos pais pelo meu pai pelo meu esposo né e pelo meu sogro né meus tio porque gente pai eu não tenho tá eu não sei é o meu me abandonou quando eu tinha três aninhos de idade então eu nunca tive figura materna tá o confusões com minha mãe mal tratar minha mãe ele minha mãe minha avó pegou a gente pra morar então assim praticamente né ele nos abandonou que se ele quisesse mudar e assumir de novo voltasse né ele estaria hoje comigo comigo com a minha mãe né com a minha mãe mas então ele decidiu refazer a vida dele tenho outros filhos e praticamente eu não tenho pai assim né então o que acontece quem me adotou como pai foi meu avô tá e Deus já levou meu avô há cinco anos e esse ano levou o único pai que me restava que era meu tio né Deus levou ele como tinha aí no canal tal dia que ele faleceu postei pra vocês então gente resumindo não tenho pai tá eu tenho figura paterna e quando chega essas épocas sim eu fico muito sentimental agradeço muito a Deus pela vida do meu esposo só que eu mesmo fico muito sentimental tá aí foi muito linda a festa ontem gente foi muito linda a festa ontem aí eu vou com certeza irá antes desse vídeo tá pra vocês espero que vocês gostem do vídeo porque como a gente grava na igreja então são muitas coisinhas que não fica assim né às vezes uma criança que anda na frente é um irmão que levanta pra ir ao banheiro pra tomar água então o vídeo não fica tão certinho né mas espero que vocês gostem tá bom foi muito linda a festa de outros pais ficou algumas coisas sem filmar porque eu fui pra salinha com as crianças ontem ontem foi de eu ficar com as crianças na salinha então não deu pra me filmar mais mas filmei algumas coisinhas teve cachorro quente teve bolo e não deu pra me filmar isso também mas foi linda a festa das crianças ganharam a festa dos pais tá gente então vamos lá porque esse vídeo vai ficar muito grande gente eu sou muito faladeira eu vou começar lavando essas louças aqui tá e como eu falei o Thiago não quer o Thiago não quer almoçar olha as formigas gente coisa horrível olha que vida triste olha mas aqui ó o copo de açúcar é o Thiago não quer almoçar aí ontem sobrou esses pães lá do cachorro quente da igreja e aí eu vou fazer um molho e ele vai comer cachorro quente tá bom vamos essa toalhinha aqui do cupcake que eu amo gente mandar um beijinhos aí pra Cris Riga tá minha amiga tá sempre conversando comigo beijinho 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 então gente como eu estava falando foi muito bom a festa ontem muito boa mesmo pais amaram cada um tem suas lutas cada um tem suas histórias sabe eu não fico apegada a essa história ai que eu não tenho pai hoje gente eu já vou fazer esse ano agora agora em outubro tudo bem tô aqui tá é agora em outubro eu faço 30 anos então assim a fase que eu ficava mais pra baixo sabe a fase que eu ficava mais triste eu já a seu pai tá chegando a parte que eu ficava mais triste seu pai tá chegando com carne calma aí a parte que eu ficava mais triste é quando eu era mais nova né essas épocas eu chorava muito que aí a minha tia a minha prima tinha o pai né gente faz silêncio a minha tia tinha as minhas primas tinha os pais eu ficava triste mas hoje em dia graças a deus vendo que meu meu filho tem um pai maravilhoso agradeço a deus sabe acho que nada acontece na nossa vida sem a permissão de deus né meu pai minha mãe já brigava minha mãe meu pai brigava muito com a minha mãe talvez podia acontecer coisa pior né como a gente tá vendo aí muitas mulheres perdendo a vida na mão de homem né e vice-versa também tem mulheres aí fazendo maldade também né de ver mulher fazer coisas que né não tô aqui generalizando que é só o homem que é o violento não porque tem caso aí que eu faço eu pergunto assim meu deus será que foi ela mesmo que fez então a gente vai fazer com tudo a gente tem que agradecer a deus vai lá você vem pra cá eu tô esperando seu pai chegar com a cara as crianças na cozinha estão ali na mesa pedindo comida esperando o pai dele chegar com o carro e aí gente é isso em tudo temos que dar graças a deus é aqui lá na frente hoje você tá é hoje você não aceita o seu destino ai porque agora lá na frente você vai ver e eu não desejo mal pra ele não tem um sabe rancor graças a deus só não tem posso contar com ele pra nada ele me visitou até uns assim vinha de 33 anos 4 4 anos mas até uns 10 anos ele aparecia sabe ele também tem outra família já tem uns quatro filhos com outra esposa mas gente meus filhos mariava fazer 10 agora também outubro maria de eu sou dia 8 maria de 17 mariava fazer 10 anos ele não conhece e iago vai fazer em setembro iago faz setembro 3 aninhos e ele não conhece nem sabe a fisiolomia dos netos sabe mas graças a deus tem eles têm um amor de vó de vô paterno e de vô materno que minha mãe sabe minha mãe me deu a tanto amor que eu nem senti falta dele assim senti no dia dos pais aí eu aí vinha na minha cabeça eu não tenho né mas meu avô toda a vida toda a vida coitado toda a vida teve um momento que minha mãe não teve a mãe ficou desempregada a gente viveu só com um salário mínimo e na época era coisa de 500 reais eu acho 400 400 e pouco a gente ficou de três meses viveu só com salário mínimo do meu avô mas nunca me faltou nada graças a deus eu sempre proveu então vamos dar mais graças a deus vamos parar de reclamar mais estava começando com a colega não sei se é deusimar beijo deusimar eu acho que é ela eu estava abafando ela falei sim começando pelo peixe se vocês quiserem 60 mil fez que todo todo mundo que entra lá no bate papo e me chama eu atendo eu converso tá não tem esse negócio aí eu sou sua seguidora e tem pessoas que fica com receio de chamar gente daqui nós somos amigos por mais que moramos longe amigos que tem homens também o mais que nós moramos longe gente mas gente nesse mundo nada se leva que esse negócio sou fã sou sou nada disso nós somos amigos colegas e todo mundo que entra no meu face gente eu sou a pinto todo mundo que entra no meu face eu converso gente é só chega lá no bate papo maria ribeiro rosa chega lá e me chama ela tava começando com deus em cadêus e adeusimar beijo lindo ó foi adeusimar e foi a crise igual conversa muito com elas e com a yolanda um pelo face pelo o atrizar e a gente acha que foi que eu acho que foi que a crise ou cadêusimar que eu tava falando se a gente eu falei com elas deus já me deu tantas coisas sabe de uma pessoa que não tinha pai a minha mãe a vida toda trabalhando coitado porque ela nunca baixou a cabeça sempre na casa dos outros domésticos trabalhando teve um momento que não tinha serviço de doméstica ela foi para corte de cana então ela quase não tava junto com a gente né porque a gente tava buscando nosso alimento e hoje em dia graças a deus tinha tudo não tem pai não vai dar nada que presta graças a deus eu meus dois irmãos fomos casados meu irmão mais novo separou mas uma benção na casa do senhor jesus evangélico meu irmão mais velho casado uma benção na casa do senhor jesus também eu também graças a deus então gente não tem esse negócio ai mas ele foi para o lado ruim ele ele virou isso virou aquilo porque eu não tinha pai porque o pai não do couro não tem nada gente não tem nada eu acho que você quer mudar você se você quer mudar você pode se ter sabe não tem pai não tem mãe não tem nada gente na vida você pode morar em rua e morador de rua gente mas você quer ter bom indo com as morador de ruas rua com história linda tem para nos contar né às vezes meu sogro vai meu sogro é o pastor né às vezes ele vai orar né nas ruas levar alimento levar roupa de cobertor e chega lá são tantas histórias lindas de pessoas moradores de rua que mora na rua que tem história linda para contar então gente assim o nosso futuro quem faz é a gente então tem esse negócio ai eu virei eu virei isso porque eu não tive amor de pai eu virei aquilo que eu não tive amor de mãe gente nós fazemos o nosso futuro entendeu eu terminei eu não vou ser assim eu não vou ser assim com graça deus casei sou feliz tenho um doce filho maravilhoso minha vida é uma benção sabe e meus irmãos também não tiveram pai homens né não tiveram a figura masculina de pai mas teve meu avô que criou muito bem meu tio que ajudou a criar que deus levou também e são benças são benças meus irmãos são assim meus orgulhos então gente vamos mudar esse negócio né que botar a culpa tudo no destino a mas ele fez isso porque o mundo foi difícil para mim a vida foi difícil passou necessidade passou fome na gente você faz o destino que passou fome a passar passou fome não mas eu vou mudar essa história meus filhos não vão passar fome porque eu vou trabalhar mas não é eu eu entrei com o crime eu entrei com o mundo do crime porque eu não tive escolha a gente eu vou mudar essa história pelo amor de deus gente aqui eu já dou um jeito um ajeitadinho aqui na pia e agora eu vou esperar o teatro chegar a mim fazer o cachorro quente pra ele que ele quer comer cachorro quente tá bom olha que esse vídeo vai direitinho que tá bem grande teve um coleguinho que entrou no meu entrou aqui no canal falou assim que mulher faladeira descabelada ai sou mesmo olha viu você em casa descabelado sabe gente não é que eu não pentei o cabelo eu pentei meu cabelo mas às vezes a gente faz cada movimento sabe tá na faxina que o cabelo despenteia e eu fico descabelada e eu sou faladeira mesmo e se você não gostar ó tchau a gente então vamos lá gente então tá pronto fiz o cachorro quente tá sem batata para é simples mesmo para ele comer tá recebeu a e visita e luxo do meu irmão vergonhoso a gente falando dele ele aqui esse aqui é o mais novo tá ele tem uma filhinha é minha benção esse aqui ó eu tenho dois dois abençoados e é isso gente daqui a pouco eu volto tá aí fiz aqui agora vou dar uma limpezinha aqui na cozinha gente beijinho até daqui a pouco gente então é isso tá limpei a sala tá passei pano colchão aqui você já sabe né é inexplicável colchão não sai daqui tá bom é mas já tirei o tapete varri embaixo limpei embaixo coloquei o colchão de novo aqui tá ajeitei ali as almofadinhas do seu iago já bagunçou nem sei se foi aliado tadinho bota sempre culpa no coitado alguém sentou ali bagunçou tá aqui também eu tirei a poeira aqui aquele paninho ali é um pano que tirei a poeira esqueci ali mas tá tudo limpinho porque a gente eu tô muito feliz gente é tiago assinou a tv a claro a tv a cabo tá gente então vai vir aqui vai instalar então eu te amo assinou assinou na sexta-feira aí deram cinco dias úteis então quer dizer assim sábado domingo não conta então tem até quarta-feira para mim aqui tá ela falou que pode ser que vem antes e eu tô muito feliz porque sabe gente é um testimento para o iago porque como eu falei com vocês o iago fica muito em cima do celular e agora o nicolas também aqui em casa ou filho da minha amiga que eu cuido é eles vão poder né se divertir mais e às vezes fica sem coisa brincar porque aqui em cima gente vocês sabe o espaço que tem aquela varandinha ali tá então eles ficam meio preso né e meu aparelho de dvd deu defeito então tô orando a deus então vai pegar discovery kids bumerangue cartoon então vai ter bastante canal de desenho para eles virem tá me deu a limpezinha ali tem um sapato tchau que eu tenho que tirar daqui gente explicar vocês que é tapinha na casa tá não tem faxina nenhuma só um tapinha só para não ficar sem vídeo para não ficar sabe vocês saber que eu tô bem tá tudo bem a rotina tá caminhando direitinho às vezes eu sumo mas não preciso se preocupar acontecer alguma coisa vocês vão saber tá isso aqui é minha creche gente olha aí ó meu deus e tá pelado não mãe não não dá licença mas tem que mostrar olha aqui vai victorua trá 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 de jorra jesus toma conta essa criança agora vai ser vitor e o gol gente não é bem essas crianças não só tá bem diago só tá bem diago esse aqui é o dançarino dos do deus saudadinho descansam minha vida gente eu arrumei a cama de marear o quarto ali tem um negócio saindo para fora ali malhar você abriu o guarda-roupa e gente esqueci de botar até o tapete que o tapetinho dela tá limpinho e lavei e aqui ela mesmo arrumou o quartinho dela aquele jeito ali tá o uniforme delas mochilas tá ajeitadinha aliá tá sem porta ainda gente de onde está a chave de feno para o tiago colocar ali eu mesmo coloco ai já passei pão tá tudo limpinho tá aqui a mesinha dela de estudar essa mesa estava no meu quarto em breve ela vai sair daqui quando começar as mudanças aqui em casa que gente vou adiantar para vocês que vai começar um blog de reforma aqui em casa tá reforma construção então vai ser legal mas não tem data prevista não tá quando deus mandar tá e aqui no meu quarto gente meu meu cafofinho ajeitei também ele tá o celular do tiago aqui a roupa que eu tirei da corda porque eu vou dobrar e aqui é o cantinho do iago dormir que a blusa social de tchau que eles ontem deixei aqui separado que eu vou lavar tá e ficou assim tá ajeitadinho tá passei pão no chão tá tapinha gente tá pinto e nada de faxina tá aqui também já deu ajeitadinha passei um paninho aqui esse controle não é daqui do quarto e aqui também deu ajeitadinha isso aqui gente é sabonete que eu coloquei aqui para fazer fazer aquela aguinha para fazer a unha olha o que aconteceu a gente esqueci aqui olha aconteceu aí o que eu vou fazer vou estragar claro que não vou fazer sabão líquido e vou lavar a roupa tá passei pano aqui tá limpinho tá que tem as toalhas que eu coloquei aqui que já secou botei lá fora para secar já secou botei aqui chão também tá limpinho ali seixo de roupa e que minhas maquiagens que eu vou trabalhar penteou o cabelo a gente é isso chão também tá limpinho tudo limpinho nada de faxina aquela coisa mais que achar do carro as coisas de tiago que ele sempre chega deixa aqui é isso gente a louça ali tá limpinha eu vou encerrar por aqui tá bom meu irmãozinho veio me visitar ele mora em Cabo Frio como tá falando vocês ele é o mais novo e é isso gente vou encerrar por aqui não sei quando grava agora tá mas sabemos que eu estou bem graças a Deus as vezes você fica preocupado mas tá acontecendo as meninas já estão entrando no Face as meninas já estão entrando lá no meu bate-papo do Face perguntando o que tá acontecendo não tá tendo vídeo estão sentindo saudade mas eu tô bem tá agora gente eu vou deitar aqui vou editar vídeo gente e tem outra coisa que tá acontecendo também meu meu nome da minha só que eu vou eu roubo wi-fi da minha sogra roubo não tá de ela me dá o wi-fi está terrivelmente lento tá porque ela mudou lá para ver se consegue pegar no quarto dela e ficou lento aqui em cima mas gente não é só isso o wi-fi mesmo está a operadora já está deixando a desejar tá bom gente ó então é isso me tomara que eu consigo postar esse vídeo tá ó eu tô achando gente que esse vídeo falei com vocês que esse ia primeiro que diz antes do dia dos pais mas eu acho que ele vai primeiro porque do dia dos pais eu filmei no celular da minha cunhada então vou ter que pegar para depois editar e mandar pra vocês tá ó beijinho até daqui a pouco até o próximo blog tchau